Ser alvinegro é ter o dia e a noite dentro de si. É um sentimento apaixonante. Ser alvinegro é ter alma e coração no mesmo sonho de velhos, jovens, ricos, pobres, pretos e brancos. O Ceará nasceu com a vocação da eternidade. Tudo pode passar. Só o alvinegro não passará. Porque o que tem que ser Ceará. Regis Melo. Boa noite, você que se liga no canal do vovô, eu sou o Regis Melo e hoje, mais uma vez, estarei aqui substituindo aos amigos JP Quintela, Edmilson Maciel, na apresentação do canal do vovô. Conto com a sua participação pelo 999001914, que é o vovô Zap, mande sua mensagem, mande a sua pergunta, que nós estaremos aqui para respondê-la com todo prazer e satisfação. E eu quero que você mande a sua pergunta, a sua expectativa, o seu palpite de placar para amanhã. O Ceará vai ganhar esse jogo? O Ceará vai empatar? O Ceará vai golear? Perder? Tá, torcedor pessimista? Será? E sobre essa escalação que já foi divulgada há muito tempo? O que você acha? Opinhe, fale o que você puder sobre o jogo de amanhã. Vamos aqui comentar, prospectar, ver as expectativas para o jogão de amanhã, certo? Garibaldi, tem alguém aí já mandando alô, mandando pergunta? Garibaldi Soares. Boa noite, boa noite Regis, boa noite a toda a galera que tá ligada aqui no canal do vovô, em especial aí a torcida alvinegra. Já tem a galera ligada aqui no canal do vovô, né? Grupo canal do vovô, aqui no vovô Zap, né? O 99001914. O Ceará vai mandando aí a sua letra, mandando a sua mensagem que a gente vai lendo, ó. Já tá aqui na escuta o Paulo Negão do Monte Castelo, o Raimundo Nonato lá no Vila Velha, o Júnior Mendes também na escuta do canal do vovô. Ele pede pra mandar um alô para o Luciano Sampaio e o Paulo Cobaiacho, Cobaiacho, ó, Paulinho Cobaiacho, é o novo. É o novo, né? E quem tá aqui também com a gente é o Celiano Dias, ligado lá no bairro da Serrinha. O, já disse o Paulo Negão, David Gomes lá no bairro do José Walter. O Elton Santos, pega um, peraí, não, não, não. É que é outra coisa, depois eu te respondo aqui, Elton. E abraçar também aqui o Jean de Souza, nosso amigo Farley Júnior, né? Que tá aí, hoje, hoje tá na escuta da gente. E abraçar o Wagner Viana e nosso amigo Alana Eloy. Valeu, tem o Alex Silva aqui também ligado, do canal do Vô Prata, tem o Mikanderson aqui também, né? Perguntando se o jogo vai ser transmitido em algum canal. É, meu caro, somente na rádio, viu? Só aqui nos 91,3 e outras rádios, mas claro que você vai se ligar aqui conosco, que vai, não vai ter TV para transmitir esse jogo. Bem, o que é que a galera tá perguntando, o que é que a galera tá aí sinalizando sobre esse jogo de amanhã aí no Vovô Zap? Ou nos grupos, ou no Vovô Zap? Pronto, vamos lá, vamos aproveitar aí o seu ensejo aí, aproveitar para ler algumas mensagens soltas que tem aqui. Uma é do Fabiano da Calcaia, Fabiano da Calcaia, estou ligado, um abraço para todos da equipe. Vamos voltar aqui, é o nosso amigo, registrando aqui, o nosso amigo Edval, lá do Maracanã, o que pede ser adicionado no grupo. Isso aí depois é com o nosso amigo Edmilson Maciel. E vamos ver aqui quem mais, o Silvio, lá do Quixadá, também na Escuto, escutando a gente lá na cidade de Quixadá. Pegar outra mensagem que chegou agora, o Vlad Duarte Sampaio, o Vlad da Serrinha, ligado no canal do Vovô, ele pede aqui a participar do grupo Ouro, daqui a pouco não, depois a gente passa aí essas coordenadas aí para o Edmilson Maciel e ele vai fazer aí a sua adição aí no grupo Ouro do canal do Vovô. E o nosso amigo Felipe do Batoque, também ligado aqui no canal do Vovô, e dá aí o seu placar 2x1 Ceará Esporte Clube amanhã lá na Arena Joinville, em Joinville. Tem uma mensagem aqui interessante, Garibaldi, nós vamos repercutir, comentar aí, eu quero saber também a opinião do amigo ouvinte, através do 99001914, ele fala, só não disse o nome e o bairro, mas ele fala, do grupo canal do Vovô Ouro. Boa noite, amigos. Três coisas para mim, entram, aliás, três coisas para mim que não entram, ele não aceita. Um, Rafinha quebrado não ficou, nem partiu sem jogar e o bom jogador da base não vai ser aproveitado. Não entendo, alguém opina, por favor? Bem, a questão do Rafinha, meu caro, a torcida tem que compreender que o Ceará é um clube profissional, bem mais do que já foi em outros tempos. Um jogador, com certeza, foi constatado que ele ficaria um tempo não satisfatório para o clube fora. Praticamente dois meses aí. Praticamente dois meses machucado. Ele estava com a mesma lesão, ele fez um exame de imagem, né, como é feito, todo jogador que chega no Ceará antes de assinar contato, ele faz uma bateria de exames, alguns exames são feitos lá no Ceará, outros não, já que o Ceará tem um convênio com um grande hospital aqui da cidade, que eu não vou dizer o nome, que eu estou fazendo propaganda para o hospital, mas aí foi detectado nesse exame de imagem que o atleta tinha uma lesão de aproximadamente 3 milímetros. O que é que significa isso? Significa que ele tinha quase a mesma lesão que o Alex Amado teve agora no começo do ano e ia ficar dois a três meses parado. Agora aí, imagina você, amigo ouvinte aí, se o Ceará contrata o jogador, o jogador ia ficar parado aí dois, três meses, sem servir ao clube, só recebendo salário, dando prejuízo, entre aspas, né, ao clube. E isso aí não era legal, até a gente já comentou isso aqui noutra oportunidade, estava eu aqui, João Paulo Quintero e o Farley, a gente comentando sobre isso, o Regis, e ele disse que, aliás, até assim, ele colocou o Farley, né, colocou o lado dele mais de torcedor, dizendo que se fosse ele, se ele fosse um torcedor que estivesse só ouvindo, não estivesse muito ligado nessa parte aí de informações, de DM, departamento médico, ele iria dizer a mesma coisa que todo torcedor dizer, ah, não mudou nada o Ceará, está contratando o jogador bichado. E ia ser isso, né, ia cair no mesmo erro, né. Exatamente, e com relação ao NEM, ele viu, analisou que a proposta de jogo do Sérgio Soares não era, não lhe era favorável, né, para o seu futebol, para a sua entrada, ele acha que estaria em desvantagem na disputa pela titularidade, tinha outras propostas e resolveu rescindir com o Ceará, e o Ceará prontamente liberou. O clube não pode ficar com o jogador que não quer ficar no Ceará, então, considero acertada. Terceiro ponto que ele perguntou, sobre o Buiú, aí eu acredito que é um consenso entre a torcida e parte da crônica também, que o Buiú poderia sim ficar aqui, e se não ser aproveitado, mas ser uma terceira opção na lateral direita, né. Mas o clube optou por emprestá-lo, se não me engano ele vai para o sul do país jogar no Juventude, vamos ver com que bagagem ele vai voltar. O Ceará fez isso com o Robinho, né, e vamos analisar como é que o Robinho voltou depois de dois empréstimos, são jogadores jovens, o importante é que o Ceará também dê oportunidade para esses jovens valores jogarem. Agora tem que ser no momento certo, se não dá no momento agora, no momento atual, esses jogadores não podem jogar aqui, que vão servir a outros clubes, eles ainda são do Ceará, foi só um empréstimo. Tá aí meu amigo que não se identificou, não disse o nome, mas ele faz parte aqui do canal do Vovô Ouro. Alguma pergunta interessante, hein, Garibas? Não, a gente não tem, aliás, tem uma pergunta que faz tempo que o pessoal tá perguntando, a gente já falou aqui, a gente vai repetir novamente. O nosso amigo Anderson, deve ser Mikael, né, Mikael, perguntando se o jogo do Ceará vai ser transmitido em algum canal. O Alex Simão aqui no grupo respondeu que vai passar no SportV. E esse negócio de passar no SportV tem lá no site da CBF, mas a gente já se informou com gente que trabalha no SportV, colegas nossos, que não vai ser transmitido pelo SportV e por canal nenhum, nem Fox Sports, nem outro canal aí esportivo. O jogo do Ceará amanhã só vai ser um jogo do rádio, né? O jogo do rádio aí, quem fica ligado aqui na 3FM, você vai ficar por dentro de tudo que vai rolar lá na lenda Joinville e Ceará pela Copa do Brasil. Bem, a gente pediu que vocês, através do Vovô Zap, vou repetir o número, hein, 999001914 e dos grupos do canal do Vovô Ouro e Prata, dissessem pra gente os placares, que vocês imaginavam. Deixar ser o seu resultado pra amanhã. E o torcedor atendeu. Garibaldi, você tem alguns aí? Vamos lá, né? Tem 3x1 pro Vosão aqui, o Willam e Vidal, no grupo do canal do Vovô Prata. O Nonato também do canal do Vovô Ouro acha a mesma coisa. 3x1, Ceará no Joinville, o que dá eliminação, né? Já não há um jogo de volta se for esse resultado. Só lembrando do torcedor aí que ainda nessa fase, na segunda fase, 2 gols, vitória por 2 gols de diferença no primeiro jogo, né? Que geralmente o melhor ranqueado joga fora. E se ele vencer por 2 gols de diferença, ele elimina o jogo da volta. E se o visitante conseguir esse placar? O Wellington Vieira lá do Araturi, lá na Calcaia, tá dizendo 2x0, Ceará. O Paulo Negão aqui dizendo que quer um time aguerrido. Vamos ver, Paulo, se amanhã esse time realmente vai ser aguerrido. Valeu, Edmilson Maciel. É o nosso apoio cultural. Você que se ligou no canal do Vovô, chegou num parceiro nosso, disse que se escutou no canal do Vovô. Apoia o nosso trabalho, que a gente tá aqui fazendo esse trabalho todo por você. Tem alguns placares aqui que a galera tá mandando. Algumas opções de placares. E nós vamos ver aqui. Garibaldi, o que o pessoal tá dizendo aí? É a vitória do Ceará ou a vitória do Joinville? A vitória do Ceará, né, rapaz? E a placarres aqui, a Cristiane Oliveira, lá da Serrinha. Deixo o placar dela pra amanhã, 2x0, Vovôzão. O nosso amigo Sargento Will também, registrando aqui a audiência, né? Lá no bairro do Carlito. Abraçado também o nosso amigo Vanderson e Andressa, também ligado aqui no canal do Vovô. Opa, vamos mandar aqui pra ele, chegou uma mensagem agora. O Paulo Negão tá ativo aqui também, viu? 3x1, Ceará amanhã. Outro pela cá. A Cris, Ceará Esporting Clube, 2x0 pro Vovôzão, também. Abraçar o nosso amigo Edelardo Jardim e Iracema, ligado aqui no canal do Vovô. Tiaguinho, amanhã vai ser 3x1 pro Vovôzão. A galera tá otimista, hein? Pronto, abraçar aqui também, novamente aqui o nosso amigo Luciano Sampaio. Só não deixou o bairro dele aqui. Beleza, Luciano. Beleza você que está ligado no canal do Vovô. Bem, a gente vai chamar agora o Rodrigo Cavalcante pra que a gente fique por dentro de tudo que aconteceu hoje. Não o Ceará, porque o Ceará está lá em Joinville. Mas como é que treinou esse time, as informações o Rodrigo vai trazer. Ele que sempre deixa a gente muito, mas muito bem informado. Vem aí, Rodrigão. Que notícias trazes tu, meu homem? Canal do Vovô. Boa noite aos amigos ligados no canal do Vovô. O Ceará encerrou na tarde desta terça-feira os preparativos para a partida desta quarta contra o Joinville em Santa Catarina. O elenco alvinegro realizou um treino técnico-tático no CT do América, um local próximo a Joinville. Na atividade, o mesmo time que Sérgio veio utilizando nos treinamentos. Everson Cametá, Sandro Antônio Carlos e Eduardo. Marino, Richard, Sumi e Felipe. O ataque sendo formado por Serginho, Assisinho e Rafael Costa. Também estão em Joinville como opção para o banco o goleiro Douglas, o lateral esquerdo Sanches, o zagueiro Charles, o volante Baraka, o meia Ricardini e os atacantes Bill, Rony e Robinho. Um dos estreantes da partida contra o Jack, o volante Marino não esconde a ansiedade. Um pouco ansioso para estrear, fazer uma bela partida, né? Que ao invés de jogar também, o importante é estrear bem e fazer uma boa partida. Com certeza, se fazer uma boa partida e conseguir o resultado, o torcedor vai comparecer em outros jogos para a gente conseguir a confiança em toda a temporada, para a gente conseguir nosso objetivo. E alerta para o primeiro grande teste dessa era, Sérgio Soares. Afinal de contas, os catarinenses certamente serão adversários diretos na luta pelo acesso. Então, é uma preparação, né? A gente já vai entrar forte já contra o Joinville. Desse nível para frente que a gente vai entrar na competição, vai ser a Série B, na Copa do Brasil, vai ser mata-mata. Cada jogo para a gente vai ser uma decisão, porque a gente almeja crescer, passar de competição, ou se não a gente buscar a meta que é ficar no G4 da Série B, a gente tem que sempre pensar nisso. Entrar em alta necessidade, fazer o melhor para a gente conseguir os resultados. E deixa claro que o vovão entrará em campo com o que tem de melhor. Sim, ele conhece o jeito de jogar, acho que conhece cada posicionamento de cada jogador, sabe o potencial também de cada jogador, acho que ele está colocando isso que está mais preparado. Não que os outros não são preparados, acho que joga só 11, né? E acho que quem está de fora tem que trabalhar forte para conseguir esse espaço e para ajudar o clube também. Marino fala sobre as adaptações do restante do elenco ao sistema 4-1-4-1, e deixa claro qual será a sua função no time de Sérgio Soares. No começo fica sendo o Richard, que ele está mais posicionado ali, né? Eu estou na linha da frente também de 4. Às vezes eu dou uma recuada ali para trás também, para ajudar ele também. Como eu tenho a saída boa também, chego na frente também e faço os gols. Eu acho que é conversando dentro do campo que a gente vai acertando o posicionamento um do outro ali, para a gente fazer uma bela partida. O atleta também ressalta a dificuldade de jogar na arena do time visitante. Já joguei, já. É jogo difícil, vai ser jogo truncado. Ainda mais que se estiver chovendo lá, o campo não ajuda muito. A gente tem que entrar ligado para a gente conseguir a vitória. Esse é o Ceará definido para o jogo desta quarta-feira, às 7h30 da noite, contra o Joinville em Santa Catarina. Uma última informação em relação ao Ceará foi a rescisão contratual do volante NEM. Indicado por Rodrigo Pastana, o volante que veio do Figueirense e jogou apenas uma partida, alegou propostas de outros clubes. Chegou a um acordo com a diretoria Alvinegra. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações do Ceará no Canal do Vovô. Canal do Vovô. Estamos de volta. Valeu, Rodrigão. Obrigado aí pelas informações. Vamos já já repercutir. Antes eu quero falar para você do Clube do Samba. Todo domingo, aqui na 3FM, com o Elton Torres, o embaixador do samba, e o Bira Presidente. Sábado, de 6h às 9h da manhã. E no domingo, de 1h às 4h da tarde. Domingo, samba, futebol, combina bastante. Também temos, quero falar para você, da camisa, ou das camisas do Canal do Vovô, lá na loja do Maurição, da Seramor, do Shopping Metrô, lá no centro. Uma forma de você ajudar ao Centro Cultural e também ao Canal do Vovô. E vai ficar no estilo, com a camisa bonita, e ainda ajuda ao Centro Cultural. R$ 30,00 apenas. Edmilson costuma falar que é a camisa mais bonita e mais barata que tem lá na loja do Maurição. Então aproveita e compra a sua. Você já leu o blog do Edmilson Maciel hoje? Edmilson Maciel.blogspot.com.br Como o amigo Farley Júnior, um abraço para você, Farley, gosta de dizer, você lê e deixa lá os comentários e compartilha no Facebook. Dá essa força, dá essa moral, que vai dar tudo certo. Vamos voltar aqui na interação com o torcedor, porque é muita gente, são muitas mensagens, e é assim que a gente gosta, o programa sendo feito com você em parceria. Eu vou falar aqui de alguns placares que colocaram aqui no grupo do Canal do Vovô Ouro. Antes, só dizer aqui que o Paulo Negão hoje está inspirado. Olha o que ele diz aqui. A gente tem que pensar grande. Ser campeão da Copa do Brasil. Vamos fazer o sócio-torcedor. Está empolgado, hein, Paulo? Você está certo. E ele diz, já disse o placar dele, né? 3x1. O Capileio Sálvio, do Montese, Ceará 2x0. O Novinho, 3x0 para o Vozão. O Renato e Vanessa, se não me engano aqui. Amanhã vai ser 3x0 Vozão. A turma está confiante. O Pequenininho, Ceará Esporte em Clube 2. O Jack, somente 1. O Luciano Sampaio, que já participou, já ganhou um alô. Agora mandou o bairro, que é lá do Conjunto Ceará, e o placar dele, 3x0 Ceará amanhã. Vai lá, Garibaldi. Vamos lá, né? Dá uma passadinha aqui no 99001914. E o Elineudo, da Granja Portugal, deixa o placar dele para o jogo de amanhã, 1x0 Ceará. Deixando aqui os placares também. O nosso amigo Léo Rodrigues, taxista, rodando aí, mas sempre na escuta do Canal do Vovô. Deixa o placar dele, 2x0 Regis. Valeu, Léo. Essa carona aí é importante. A gente nem imagina quantas pessoas vão nos escutando no carro. Ontem mesmo, o pai de uma amiga minha estava nos escutando aí. Um abraço para todos vocês que nos levam aí na carona do seu carro. A gente agradece demais. O Ribamar Pereira acabou de mandar aqui. 3x1 para o Vovôzão, no estilo Sérgio Soares. O Novinho está lá no Industrial, na escuta, e já mandou o placar dele. É 3x0. Valeu, Novinho. Garibaldi. Vamos lá, o Valdomir Fontenelle, lá no São João do Tauap, deixa o placar dele para o jogo de amanhã também, 2x0. O Oscar lá no conjunto Ceará, 1x0 Ceará Esporte em Clube. E o Edvaldo lá no Maracanã U, deixa aí o placar dele. Rapaz, eu só esqueci de anotar o placar, mas daqui a pouco eu falo novamente aí nisso. E ele pergunta aí se o Ceará contratou Mota. Diz que tem um rumor aí nas redes sociais, mas eu acho que ele errou de Mota, viu? Você deve contratar lá numa moto, não Mota. Pois é, tinha um pequeno rumor aí que falava que o Ceará estava interessado no Jean Mota, meio do Fortaleza. Mas só que isso aí é só boato, amigo, não tem nada de concreto. Tem primeiro o desejo da torcida, ou de parte da torcida do Ceará, né? Do eterno ídolo do Ceará, o Mota, né? Mas o que estavam se especulando agora era o Jean Mota do Fortaleza, mas nada, eu já ouvi de pessoas do clube, que não há o interesse do Ceará nesse jogador do seu adversário. Vamos lá, e também passando aqui para mandar um abraço, né? Para a galera que está na escuta, o Pedro Henrique lá na Rio de União, o Marcos Magalhães lá no bairro Damas, o Luizio, o Lúcio e o Luiz lá no Jardim Guanabara, e o professor Cazão sempre na escuta lá na cidade de Cascavel. Valeu, Cazão. Obrigado aí para você que está nos ajudando hoje a fazer o canal do Vovô. Nós vamos para um pequeno break, é um intervalo, é rapidinho. A gente volta já com a segunda parte do noticiário do Rodrigo Cavalcante, mais comentários, mais participação, muito mais coisa para você aqui no canal do Vovô. É rapidinho. Canal do Vovô! Canal do Vovô! Regis Melo! Voltei, voltei aqui no canal do Vovô para a nossa segunda parte do programa. Olha aqui, continuando a onda de placares, nós temos o Farley Júnior 2x2, o Eudes, placar de amanhã vai ser 3x2 para o Ceará, o Eudes Roque lá de Pacajus. Valeu! O Roberto, do centro, dizendo que vai ser 1x1 amanhã. A Mayara dando boa noite, sempre a presença feminina importante aqui no canal do Vovô. O Samuel, estou ligado no canal do Vovô. Samuel da Maraponga. A Mara Barros, acredito em uma vitória do Ceará. Vai ser 3x1, Mara Barros de Maranguape. O Samuel dizendo que o palpite dele é 2x1. A Mayara 2x0. E mandou aqui uma notícia, o Jonathan, falando do Siloé, rapaz. Tem parte do Ceará, pequena parte que tem saudade do Siloé. Eu, particularmente, não acho ele tão mau jogador quanto o pessoal fala e pensa por aí. Mas a opinião a gente respeita. Agora eu faço menção à frase de um grande zagueiro ali, que disse que não é nem o pior do mundo e nem o melhor do mundo. E eu acho que o Siloé se encaixa aí nesse perfil aí. Não é também o... Eu acho que foi você que disse uma vez que nem acha que ele é o craque, que ele pensa que é, mas também a porcaria que dizem dele, que fala que ele é. Eu acho isso do Siloé que foi muito útil no final do ano passado na Série B. E aproveitando aqui, falando sobre jogadores, o nosso amigo Giliard, lá de Pacajus, ele deixa aqui uma mensagem. Ele disse que foi correto o que a diretoria fez no caso do Rafinha. Ele disse que o plantel de jogadores no Brasil é grande e a diretoria deve procurar jogadores para chegar hoje e jogar amanhã, não ficar três meses no Departamento Médio. Verdade, um pensamento inteligente. E só pra gente terminar a questão da notícia do Siloé, ele vai ser adversário do Ceará nessa Série B. Vai para o Brasil, aliás, já está lá em Pelotas, vai para o Brasil de Pelotas jogar a Série B com o elenco lá. E aproveitando essa onda de ex-Ceará, né? Pra quem não sabe, o técnico Marcelo Cabo ontem foi apresentado lá no Atlético Goianiense também, vai ser adversário do Ceará nessa Série B de 2016. Outro aí possível adversário, né? O Marcelo Cabo que não teve uma passagem muito boa aqui, mas estava treinando até há pouco tempo o Rezende e foi adversário do Ceará já esse ano na Copa do Brasil, há duas semanas atrás. Um bom treinador. E aproveitando aqui, peraí, peraí rapaz, tem que falar dos placares também, né? Fale, fale. É o nosso amigo Edson do Eusébio, deixa o placar dele 4x0, Deus te ouça aí amigo, né? E seja um placar que dê uma vantagem ao Ceará. E o nosso amigo Francisco do Bom Jardim, 2x0. E o William lá no Maracanãú, 1x0, Ceará amanhã, lá na Arena Joinville. E aproveitar aqui, aproveitar aqui, Rezende, tem mesmo placar do nosso amigo Ismael lá do Jardim União, ele que deixa o seu placar 5x0, Ceará. Esse aqui está otimista, viu? E tem uma pergunta aqui, eu vou ler, pronto, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui o nome do cidadão. É, eu não sei se é Ramiro o nome dele ou é Cândido, que ele tem aqui, mas não mandou o nome. Eu vou ler aqui a pergunta, Rezende, para você responder. Você acha que o Caio César, o centroavante da base, será aproveitado nesse time do Sérgio Soares para esse segundo semestre, né? Copa do Brasil e Série B? Bem, você amigo torcedor, que infelizmente não mandou o nome, mas fica aqui o abraço, obrigado pela pergunta. Eu torço para que isso aconteça, porque eu acho o Caio César um grande valor. Um grande valor interessante que nós estávamos observando foi nessa relação o Robinho, né? Mas não foi o Caio César, questão de característica, né? Ele tem na posição ou na mesma função do Caio César, é Bill e Rafael Costa. São dois nomes fortes, nomes de peso, mas a Série B é um campeonato muito longo, conta-se com cartões, né, que deixam o jogador suspenso, contusões. Então é nessa aí, nessa hora que o Caio César pode ter uma oportunidade de mostrar o seu valor. Confessa ao amigo que eu torço para que isso aconteça, porque eu sei que é um valor que o Ceará tem no seu clube, que pode dar muitos frutos, muitas alegrias à torcida alvinegra. Pronto, o nome aqui de quem mandou a pergunta é o Ramiro Cândido e o Cândido, o seu Cândido, né? Que é o pai dele sempre na escuta aqui do canal do Vovô. Valeu, obrigado aí pela audiência. Nós vamos agora para a segunda parte do noticiário do Rodrigão. Vamos ver o que o Rodrigo Cavalcante tem aí de novidade sobre o Ceará Esporte Clube. Vem você, Rodrigão! Canal do Vovô! O atacante Assisinho já tem na ponta da língua a forma de jogar em posta pelo técnico Sérgio Soares. Atacar, né? Ele gosta de atacar, mas o Sérgio está armando a equipe e está dando a liberdade para quem está jogando pelo lado, como eu e o Sérgio. A gente sabe que nós temos um time bem ofensivo, mas também a gente sabe que tem que ajudar os campeões lá de trás. Então, nós estamos bem focados, se Deus quiser, fazer um grande jogo lá e trazer um bom resultado aqui para a Fortaleza. E deixa claro que o jogo em Santa Catarina será bastante complicado. É um time bom, né, cara? Um time bom é o que ele fala. É um time bom que a gente gosta de jogar contra um time bom. Então, vai ser um grande jogo, com todo respeito ao Joinville. A gente vai para lá para procurar a vitória e um bom resultado. Apesar da proximidade da estreia na Série B, a Cizinho pede foco total no Joinville. É um jogo de 180 minutos, né? Então, é um jogo que tem que estudar bem, mas é o que o Sérgio fala. A gente tem que focar no primeiro jogo. O segundo é depois. Então, a gente está focado nesse jogo de quarta-feira e, se Deus quiser, trazer um bom resultado. O Ceará encerrou na tarde desta terça-feira os preparativos para a partida desta quarta contra o Joinville em Santa Catarina. O elenco avinegro realizou um treino técnico-tático no CT do América, um local próximo a Joinville. Na atividade, o mesmo time que Sérgio veio utilizando nos treinamentos. Everson Cametá, Sandro Antônio Carlos e Eduardo, Marino, Richardson e Felipe. O ataque sendo formado por Serginho, a Cizinho e Rafael Costa. Também estão em Joinville como opção para o banco o goleiro Douglas, o lateral esquerdo Sanches, o zagueiro Charles, o volante Baraka, o meia Ricardini e os atacantes Bill, Rony e Robinho. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Canal do Vovô. Canal do Vovô. Valeu, Rodrigão. Aí, falando, né, dessa questão dos treinamentos, dos últimos treinamentos do Ceará, que o time que o Sérgio Soares vinha treinando, né, vinha já com esse time na cabeça, é o que vai atuar amanhã. A gente, nos nossos comentários, falamos sobre a questão do entrosamento, né, o Ceará teve muito tempo para treinar, é verdade, mas esse time não jogou partidas oficiais junto, né, então a gente fica aí na expectativa de como vai se apresentar esse Ceará Esporte Clube. Eu acho, Rays, que o que vai pesar mais amanhã foi o que pesou também no jogo contra o Resengue, né, que foi o entrosamento. Que você via nitidamente que o Resengue, né, que já vinha jogando, né, participando da Taça Rio, que é o conhecido lá, quadrangulado da morte lá no Rio de Janeiro. Isso. Ela não tinha muito mais bem entrosado, tocava a bola facilmente, e o Ceará se ressentia disso, se ressentia demais o entrosamento, e dificultou muito a partida tanto que começou perdendo, né, e conseguiu empatar com o gol do Rafael Costa. Isso. Também vi naquele jogo a parte física também pesar bastante. Nós tínhamos jogadores como o Felipe, que vinha há um tempo de inatividade, teve que jogar o jogo todo, sentindo bastante aquela questão, né, sentindo aquela partida, e espero que o Ceará tenha corrigido essa questão aí também. O Sérgio Maia aqui do Canal do Vôo Prata mandou 1x0 o placar dele aqui pro jogo de amanhã. Tem aqui a Beth Coelho também, que pede pra colocar ruim aqui ao piano, daqui a pouco eu coloco, viu, Beth? E manda aí um abraço para todos da mesa. O Júnior Bizerra de Maracanau, ligado no Canal do Vovô, e amanhã é 2x0 Vozão. Valeu, Júnior. Obrigado. Beleza, Regis, vamos daqui só dar... Tem mensagem chegando agora, tem uma pergunta aqui, Regis. Manda. Vocês têm alguma notícia do Ricardinho, ou seja, ele está no clube, ou se foi? Ele está no clube, amigo. Foi relacionado, a gente viajou com o elenco, né, pra Santa Catarina. E ele pergunta, Regis, se ele seria uma boa opção aí, nesse meio campo do Ceará, e ele entraria no lugar de quem? Hoje, a posição dele, se o Sérgio Soares quiser manter o esquema, é no lugar do Felipe, né? Ou se um esquema mudar para um esquema mais ousado, que ele até usou contra o Rezende, ele tiraria o Marino, deixaria o Richardson, ou tiraria o Richardson e colocaria o Ricardinho. Ou ele tem ainda uma outra opção de variação, que é tirar o Serginho e deixar apenas dois atacantes, que seriam Assisinho e Rafael Costa, e colocar, né, o Ricardinho ficaria ali junto com o Felipe, na questão da criação. Há muitas possibilidades, né? O elenco do Ceará hoje está mais qualificado do que no começo do ano, embora o time não tenha se apresentado bem no começo do ano, mas eu acredito muito nesses jogadores individualmente, e também acredito muito no trabalho do Sérgio Soares. Eu acho o Sérgio Soares um treinador da nova geração, muito bom, vem de anos, né, desses últimos anos, com bons resultados, com bons times, algo que me impressionou no ano passado, por exemplo, Caribaldi e amigo ouvinte, ele perdeu o primeiro jogo que estava nas finais do Campeonato do Nordeste contra o Ceará, né, essa saudosa final, ele perdeu de 3 a 0 lá em conquista, para o Vitória da Conquista, né, já estava cansado, estava mais pensando na Copa do Nordeste. Para muita gente, aquele jogo ali já era um favas contadas, né? Exatamente. Quando foi na volta, depois de ter perdido a Copa do Nordeste, o Bahia conseguiu meter 6 a 0 na Fonte Nova, na sua casa, isso mostra essa tendência ofensiva desse treinador. Conseguiu também fazer uma boa Série B pelo Bahia, liderou o primeiro turno com o Ceará em 2014, né, conseguiu tirar o São Bernardo da zona de rebaixamento, colocou na segunda fase do Campeonato Paulista, então são bons trabalhos, é um treinador que sabe muito e conhece o Ceará e melhorou da sua última passagem para cá. Bom, aproveita aqui e lê uma mensagem aqui do nosso amigo Nildo e a Fabiana lá no bairro da Messejana, ele deixa o placa dele e rege 2 a 0, ele diz que é para não ter jogo de volta, se Deus quiser. Um abraço aí, Nildo e Fabiana. O Irã Nildo também, coloca aqui no canal do Vovouro, 1 a 0 Ceará, a Cláudia Ladaldeota, 3 a 0 Vuzão, pessoal, está otimista, Garibaldi? Pronto, abraço aqui o nosso amigo Evaldo do Mercadão Shopping, ele pergunta e mais uma vez a gente responde, ele pergunta se vai ser transmitido por algum canal de TV, e respondo para você, meu amigo Evaldo, e para todos os ouvintes, novamente, não vai ser transmitido por nenhum canal de TV, Fox Sports, Sport TV, o que tiver de esporte aí, nome, não vai ser transmitido, vai ser somente aqui, na 3FM 91.3, então você se liga aqui, e fica ligado aí no jogo do Vovouro. Se liga amanhã que vai dar certo. O Aldízio, em Cascavel, ligado no canal do Vovô, 3 a 1 Vuzão amanhã. Estendo aí um abraço para o Aldízio também, para a Marília, nossa diretora, está com certeza na escuta do programa. Pronto, abraço também a nossa amiga Iraídes, lá do bairro da Jacarecanga, que manda um abraço para o Maurício, lá no bairro Dunas, um abraço, amiga Iraídes, e para o Maurício, lá no Dunas. Nildo e Fabiana, na Messejana, estão ligados para o canal do Vovô, e dizem que vai ser 2 a 0, como você já falou, Garibaldi, justamente para não ter jogo da volta. Pois é, o Francisco também do Bonjardim disse o mesmo placar, 2 a 0, para não ter aí jogo da volta. Gilberto Denes, esse também está muito otimista, 4 a 0, Ceará no Jeque. Outro placar aqui, o Oscar do conjunto do Ceará, deixa o placar dele 1 a 0. Aqui o Leonardo, 2 a 1 para o Vosão. Pronto, aqui o nosso amigo Vanderson, pede para mandar um abraço para ele e para a sua esposa, Andressa, lá no bairro Pedras, em Messejana. Garibaldi, muita gente aqui perguntando, comentando sobre a final da Copa Verde, porque entre Paysandu e Gama, a gente vai já saber de quanto está esse placar, a torcida do Ceará, que se diz aliada, a torcida do Paysandu, isso para alguns torcedores é um tanto estranho, mas há sim uma boa relação entre as diretorias, do Papão, e também entre a do Ceará. O Papão, que tem a vantagem do primeiro jogo, porque ganhou em casa lá, no Pará, por 2 a 0, está agora em Brasília. E de quanto é que está o placar, Garibaldi? Vamos lá, final aí, segunda partida da final da Copa Verde, e o Paysandu vai batendo aí a equipe do Gama, pelo placar de 1 a 0, gol de Raí aos 2 minutos do primeiro tempo. Pronto, olha aí, a parte da torcida do Ceará que gosta, aí do Papão, que vai ser o primeiro adversário do Ceará, aí nessa Série B. Eu ouvi aqui também um comentário do ouvinte, dizendo que está ligado nesse jogo, e no canal do Vovô, e não está achando o Paysandu, essas coisas todas não. Vamos ver, porque Série B é outra competição, vai contar com reforços lá, possivelmente, e o Paysandu, treinado pelo Dado Cavalcante, que passou aqui pelo Ceará, e para muita gente foi injustiçado, saiu mais cedo do que deveria. E lê aqui uma mensagem do nosso amigo Enagio Vidal, lá de Maranguapa, ele pergunta se o Ceará não vai lançar um uniforme novo para 2016, e deixa o placar dele, 2 a 0, e eu responder essa pergunta. Enagio está tendo aí uma pequena, uma pequena demora, porque o Ceará está negociando com um novo, uma nova marca de material esportivo. Ventila-se aí, especula-se que seria a Toppe, a Toppe que está disposta a pagar a multa recisória, do contrato que o Ceará tem com a pênalti, que até o final desse ano, e estão aí nesse passo aí de negociação. Se a Toppe pagar a multa, ela vai assumir a distribuição e a confecção do material do Ceará Esporte em Clube, e a pênalti vai sair, mas ainda está aí nesse ramo das especulações de quem é que vai fazer aí o material esportivo de 2016, do Ceará, se será pênalti, ou se será Toppe. Verdade, Garibaldi. Voltando aqui para o assunto, jogo de amanhã, o Diego da Cearamor, diz, vai ser um jogo pegado, mas vai dar Ceará 2x1. Segundo ele, vai ter jogo da volta, mas o Vozão vai voltar com a vantagem. Sobre essa questão de jogo pegado, eu acredito que sim, pela característica do pessoal do Sul. Também algumas reportagens que nós vimos acerca do Joinville, parece que o ataque lá não anda tão bem, em compensação à defesa, conta com um certo prestígio. Lá tem um xerifão lá, o Bruno Aguiar, que vinha para o Ceará no ano passado, por detalhes, ele não veio, vinha defender a equipe Alvinegra, mas está lá, recuperou-se lá, sua posição de capitão, de zagueiro, e vai jogar amanhã contra o Ceará, está escalado no time do Emerson Maria. Mas compartilho da opinião do Diego, achando que vai ser um jogo também pegado. Vamos lá, lê aqui a mensagem no 990-0-1914, o Eduardo lá do Passaré, ele manda um abraço aí para todos, aqui na mesa do canal do Vovô, e deixa o placar dele para amanhã, Ceará, dois tentos a zero. E aqui o nosso amigo, Oscar do Conjunto Ceará, ele disse que o entrosamento poderia ser amenizado, aliás, essa falta de entrosamento, poderia ser amenizado se os treinadores fizessem coletivo e não treinos técnicos táticos. Obrigado, um abraço aí, Oscar do Conjunto Ceará. Valeu, Oscar, o novinho aqui, manda um alô, novamente, o novinho participando, manda um alô para o Comando Industrial, 3x0, Vozão. Valeu, novinho, está mandado, aí o alô. O Elton lá do Edson Queiroz também, falando aqui da contratação do Thomas Bastos, perguntando se ele não veio para ser titular, e dando o seu placar, dizendo que vai ser 3x1 amanhã para o Ceará. O Thomas Bastos, é mais a questão de poupar o jogador para que ele comece bem a Série B no sábado, acredito que já no sábado, não sei se no time titular, mas ele está entre os relacionados. Thomas Bastos, que era um jogador também pretendido por Joinville, por Criciúma, por Paraná, muitos times queriam esse jogador, mas o Ceará conseguiu. Então, não sei se ele vai ser o camisa 10, agora tenho certeza que tudo indica, aliás, quando a gente fala em certeza no futebol, é um pouco, é arriscado, mas tudo indica que tende a ser um grande nome, um dos grandes nomes do Ceará na Série B. Tô vendo aí, tem aqui mais uma mensagem do nosso amigo Maílson, lá do Jardim União. Ele pergunta se o Ceará encerrou aí o ciclo de contratações e se, ou se ainda está de olho em algum jogador. Bem, Maílson, o treinador Sérgio Soares falou a respeito e a opinião dele é a seguinte, não é que parou, o Ceará ainda está querendo contratar mais contratações pontuais, ele está analisando o mercado, se surgir uma boa oportunidade do mercado, um jogador que venha realmente para ser titular, um jogador que muitos times iriam querer, aí sim o Ceará vai lá e contrata, mas para contratar por contratar, o Ceará não vai fazer isso não. Beleza, e passar uma passadinha aqui no canal do Vovô Prata, né, para registrar aqui, pessoal, deixando aqui a foto do Cielo S, apresentando lá no Brasil de Pelotas, opa, é mensagem demais, viu. Abraça a nossa amiga Mara Barros, a Mayara Oliveira, o Sérgio N. Maia, o Vanderlei Braz, quem mais aqui, o João Victor, o Vanderlei Braz, o Júnior Bezerra lá no Maracanãú, o Lucas Soares, e o André Souza, a galera que está ligada aqui, participando, interagindo com a gente, no canal do Vovô Prata, que está acabando, mas quem quiser mandar mensagem amanhã, nove nove zero zero, mil novecentos e quatorze, é o WhatsApp aqui do canal do Vovô. Bem, aqui, já em finalzinho de programa, a gente lê aqui ainda o Daniel Boreal, dois a zero Ceará amanhã, eu acredito. E o Luciano, lá do conjunto, participando bastante, conjunto Ceará, é o melhor conjunto de Fortaleza, acho que o SS poderia ter realizado jogos amistosos para entrosar o time. Ele até, nós demos essa ideia, levantamos essa bandeira aqui, o meu amigo Luciano. No entanto, houve esse jogo aí da Copa do Brasil que impediu. Ele até tentou um jogo abistoso, um jogo terno contra o Horizonte, mas não foi possível. Só lembrando aí, a galera, tinha gente reclamando, ah, porque, não jogou, não porque o Ceará não conseguiu jogar contra o Horizonte. Foi o seguinte detalhe, amigo, na última rodada da Série B, antes do sábado que seria marcado o jogo, o Horizonte teve a chance de garantir o seu acesso para a Série A do Cearense. E acabou empatando lá em Horizonte, o jogo que ele precisava ganhar. Então, o técnico Roberto Carlos, junto com a comissão técnica do Horizonte, decidindo que não seria prudente arriscar, né, perder algum jogador aí para esse restinho aí de Série B que ainda faltam três, quatro rodadas, se eu não me engano, e para poder jogar esse jogo contra o Ceará. É verdade, então aí foi essa razão aí, Luciano. Bem, estamos encerrando o canal do Vovô, agradecendo a sua audiência, a sua participação, você que deu carona no seu carro, no ônibus, no seu celular, você que nos brindou com a sua audiência, nós agradecemos e amanhã lhe convidamos para curtir aqui o jogo Joinville-Ceará nos 91,3, a gente vai estar aqui comentando, repercutindo o jogo aqui com certeza. Fiquem com a nossa oração final, tchau, boa noite.